Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um videozinho de Dying Light E vamos continuando aqui as missões secundarinhas Ai meu Deus, nossa senhora, eu tô com 85 Calma, eu preciso fazer... Não tem que tirar de pão Odeou Odeou minha bocetinha Que que é isso, gente? Que que é isso? Já começa desse jeito? Pelo amor de Deus, que absurdo Isso aqui dá choquinho, hein? Mano, vamos lá com... Engaixar... Pelo amor de Deus, onde eu tenho que ir, mano? Ah não, dá pra ver aqui Eu achei que isso aqui era uma parede, velho Que não dava pra eu... Enfim, eu tô louca Tô muito louca Eu acho que seria uma boa ideia eu... Que isso? Eita porra Meu Deus, eu falhei Meu Deus do céu Puta que pariu Olha aí Ah, mano, sério? Oi? Isso aqui é uma ambulância, não é não? Porra nenhuma, vai se foder, idiota Opa, é aqui Opa, e aí? Crane? Você é o Crane, não é? Caio Crane? Diga Irving Snowberg, diretor de cinema Sou o responsável pela série Zumbi Aniquilação Você já deve ter assistido, não? É... não É uma obra provocante sobre pessoas como você Que já mataram um bando de zumbis pelas mais diversas razões Os detalhes não importam muito O que importa é o custo da produção A maquiagem também é um fator fundamental As cabeças apodrecendo, os braços caindo, as tripas penduradas E quando você detona eles com uma arma As vísceras custam uma fortuna E então você veio pra Haran? É uma tragédia, claro Mas isso aqui é uma mina de ouro em efeitos especiais Com os zumbis vagando pelas ruas Só esperando pra serem detonados no próximo filme Zumbi Aniquilação 4 A refeição decadente Tudo que eu preciso é um doido por armas Que possa acabar com um monte deles E me disseram que você é justamente o cara pra isso É verdade, hein? Tá, mas o que é isso? Ah, isso aqui é uma missão... Que merda, hein? Cadê o filho da puta? Ah, tá aqui E aí? Carralho Quem se preocupa com o jeito que o cérebro de macaco processa informações? Ele é... ele só me... me familiar Ele é só me familiar Lembre-se, palavra simples Não o confunda Precisamos transportar um certo equipamento pela cidade É muito pesado Muito pesado? Pesado demais pra você, seu macaco O que é isso? Vamos transportar através do céu usando tirolesas Uma ideia brilhante, não acha? Essa ideia foi minha Não, não foi Só me digam do que vocês precisam Na minha rola Gigante Puta que pariu, velho, os caras tão carregando... vão carregar contrabando Opa, não Calma aí Oi Tá, eu vou pegar umas missõezinhas aqui Que isso, mano? Vamos tentar isso Fica calmo, vai resolver Fica calmo, resolve tudo Não, me afastar de você é que vai resolver Ok, ok, segura Tô tranquilo Fala pro Caio, Toga Oi, Faltinho Eu faço esses fogos pro Rise, certo? Fogos? Tipo, sinalizador? Não, não, fogos UV Caralho Tipo aqueles fogos que de noite a gente não pode ver porque eles põem UV Sabe, né? Não, é limitado demais É aquela parada de ciências, cara Beleza, fogos UV, prossiga Não tem como continuar Meu zinco tá contaminado com flúor Isso é inútil Além disso, eu tô sem terebentina Que não deveria ser difícil de encontrar Tô corpo também, todo necrosado aí, mano, olha Então quando os caras do Rise vierem buscar a mercadoria Hã? Ele tá usando pessoas, é? Eu pensei que ele só contratava animais psicopatas O que precisa pra produzir esses fogos? Sozinho que terebentina, cara Eu tenho o resto A pior parte é que tudo que eu preciso tá nos depósitos dos trilhos Mas um cara tipo eu não vai durar dez segundos lá fora Me surpreende que um sujeito feito você durou tanto tempo aqui Hã? Como esse cara é engraçado Hã? Hã? Você é engraçado, cara engraçado Eu podia pegar essas coisas, mas se eu fizer isso Ficarei com metade do que você produzir Metade? De jeito nenhum Você tá maluco, cara Você pode me dar metade ou continuar com 100% de nada Fica metade, parece justo Coisa Tá, o que tem mais aqui, tem aqui dentro, né? Merda, é você de novo? Mas o que você está fazendo aqui? Relaxa, eu não tô mais a serviço do Ryze Na verdade foi só aquele trabalho Pela segurança da torre E eu sinto muito por aquilo De verdade É sério isso? Eu tô te dizendo Eu era de lá e agora tô com o Bracken Pode perguntar pra qualquer um da torre se não acredita em mim Então, o que me conta, Jafar? Alguém tem que ver o que se trata E aprender ou destruir isso? Não disseram o que era Mas eles comentaram sobre derrubar a torre inteira de uma vez Alguém precisa descobrir o que é E aprender ou destruir Eu sou esse alguém Parabéns O trabalho é seu É, mano A gente se fala Beleza, é nóis, viu? Tamo junto Eu vou pegar os ganchos nos depósitos Tá, então vamos pegar os ganchos nos depósitos Caralho, velho Meu Deus A canoa A canoa toda fudida, mano Que merda, hein? Que merda Pô, isso aqui é o depósito? Ai, nossa senhora Ah, eu desbloqueei a habilidade, velho Eu nem... Eu desbloqueei vídeo passado Reduz o dano de quedas ao cair Quando você for agarrado Pode se livrar dos mudadores mais rápido Hum, isso é bom pra caralho, mano Deslize enquanto corre Ai, esse aqui também Ai, que merda Ai, 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 ai Eu vou pegar esse aqui Eu demoro muito Nas minhas decisões Ó o poderoso Que causa dano maior Mas consome mais estamina Segure e solte Ah, tá, tô ligada Podre Podre não, né? Mas Ah, esse aqui é bom Desgaste lentamente Pronto Pronto Tem um menino azul aqui Seu otário É nóis Valeu Noventa real Ah, entra aqui já Achei que já tinha que escalar tudo Os bagulho Entra porra nenhuma Tem que escalar mesmo Que pariu Ai, simbora Oh meu Deus Caralho Quase caí Perigoso Que susto Caralho Meu Deus Tem uns grandões ali, mano Meu Deus Tem um grandões gigantesco Mano, cadê meu martelinho? Ai Boa porra Ai Mano, eu aprendi uma técnica Pra não deixar a estamina Acabar Tudo Ai, pronto Ai, ela regenera rápido Fica melhor pra mim Ai Ai, ai, ai Morre, porra Aí, ai Beleza Tem que ficar de olho nisso, né Porque se eu esquecer Fodeu Acabou Filha da puta Mano, tem alguma coisa? É um shuriken Nossa, que suei Tá, pelo amor de Deus Olha, me dá algo bom Por favor Por favor Que poderoso Poderoso Ative o chão Caralho Não sei ler não Ative o chão com poderoso golpe Que derrube inimigos Apece segure-se Em pleno ar Tá Quanto mais atleta Mais danos Você é capaz Eu sou capaz Vai poder Você tem dano maior Quanto mais atleta Fica mais dano É capaz De absorver Ai, 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 ai Tá Vou te injusto Tá Vou pegar esse Robuste Ah, mano Ele morreu Idiota Caralho Oxe Tem alguém vindo Mano, pelo amor de Deus Esses caras não morrem Filha da puta Acabou 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 A bestamina Ah, Brasil Brasil Morre, por favor Meu Deus, velho Ele é muito existente, cara Mano Morreu Morreu Amei Caralho, velho Que horror Ainda tem aquele Você Pega Tem mais coisa? Tem mais Que isso? Dá uma marritinha Projeto taco Tá, calma aí Não tá vindo pra cá não, né? Mas eu já li Tá Nossa, que medo do caralho, velho Calma aí, deixa eu Isso aqui não tem mais Desmonta Me dá uma peça aí É Pega esse mar Ô, meu Deus Ô, caralho Não Tem mais um? Ah, não Tá de boa Tá Vamos matar esse merda Mano, imagina que ele também tá bugado que nem o outro Bugado não, né? Foda Ai Nossa senhora Me deixei cansar Tá Porra Filha da puta Levanta, caralho Vai Calma aí Regenera, regenera Regenera Regenera, regenera 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 De boa Tranquilo Ai, caralho Ai Ah, me deixei Me deixei Eu me deixei, velho Ai, foi Bacana Ele morreu mais rápido do que os menininhos ali, mano Foda Foda Ah, vamos lutear isso aqui, né? Ninguém é de ferro Aí, nice Nice Nossa, tô com 18 gazua, mano A da foque Ih, essa lâmina aqui Tem mais Ah, tem essa fa... Ah, tá É podre Tá, vamos lutear mais aqui, né? Eu acho que é isso que eu tenho que fazer mesmo, né, velho Lutear Ah, achei Mas que demônio, viu? Mano, ele obviamente consegue abrir aquela porta ali Tá Não, é ali que sai Aí, vamos lá Vamos lá, vamos lá de novo Não dá pra subir aqui, caralho Pô, eu precisava de... De vida, mano É foda, é foda Acho que aqui deve ter um intendente, né? E aí, caralho Mano, esses caras são filhas da puta, velho Racista dos caralho Lixos, lixos Seus bostolas Ah, não tem intendente aqui, né? Foda Bom, gente Eu acabei voltando aqui pra torre Porque eu fui tentar fazer as outras missões E, mano, é muito difícil, velho E, mano, tava muito difícil porque... Opa, o que que é isso? Porque eu não... Eu sou muito fraco ainda, velho Então... Deixar fazer pra depois Porque é muito difícil, mano Esse aqui, dificuldade Modo história Eu vou pegar essas missõezinhas aqui, velho Eu espero que você tenha um tempo pra... Oi Crane A porra... Mas as lâmpadas UV pra isso estão nas torres da ponte da infâmia A ponte? Peraí, peraí, peraí Você tá falando do paredão da infâmia? Isso As maiores lâmpadas UV do hemisfério Alf, aquilo não funcionou Foi um desastre Quando falhou, eles destruíram a ponte Não teria falhado se não tivessem ficado sem energia E quando você religou as subestações, o sistema inteiro religou Dá pra ver de noite agora Você quer alguém que pegue as lâmpadas? Isso, claro Mas tem um detalhe Algumas delas acabaram queimando Não tão funcionando Então o único modo de saber quais ainda funcionam É coletá-las quando o sistema estiver ligado Outro trabalho noturno Pegar não seria difícil Mas depois que você tirar as lâmpadas Você vai estar num breu danado Cheio de problemas É Poda ser Quer saber? Olha, eu acho que o Bracken tem razão Esquece isso Puts, mas é uma pena Imagina, hein, mano Na moral Você Ei, eu vi sua mensagem no quadro de avisos Ah, você é um runner? Ótimo Ah, eu peguei o Ai, caralho No meu aniversário eu ganhei um livro de jardinagem Nunca li Chama-se Cultivo de Hortaliças para Idiotas Ou algo assim Deve estar em uma estante Mas sabe Talvez você tenha que procurar Tá, mano Vamos fazer essas missõezinhas aí de boa Aqui, o óculos Onde? Onde? Enquanto livros de jardinagem pra Kalik Pera, é ele, né? Tá Bom, vamos fazer essa missãozinha aí Então, velho Que é de boa Que é mais tranquilo Nossa, velho Os outros eram muito difíceis, velho Tinha uns caras com Com as armas todas fodidas lá, mano E eu com o meu martelinho Com o meu martelinho Não consigo matar ninguém, velho Não consigo matar nem um ser humano Com... Com arma por faculdade Imagina com arma de fogo, caralho É foda, meu É foda, meu Ah, pega isso aí Mais alguma coisa? Não Meu Deus Foda Mais alguma coisa aqui? Nossa Cheio de loot Calma aí, velho Vamos lootear aqui, né? Pelo amor de Deus Estão tudo lá embaixo agora Que porra é essa? Tá pegando fogo? Meu Deus Mano, por que que eu tô ouvindo? Ele disse que tava num estante Manual do usuário de ações de Natal Dicas fáceis pra conseguir garotas Puta, que pariu, velho Só com deferimentos no peito e você É, eu acho Ah Achei, né? Comida, um guia fácil pra jardinagem De hortaliças É esse mesmo É esse mesmo Cadê o óculos agora? Agora Como ser atraente depois dos 40 Festival dos bundões Ótimo Cadê os óculos agora, velho? Óculos Óculos Aí, caralho Aí, vamos voltar lá Vamos voltar lá agora Brasil Vamos lá, vamos lá Calique Calica Mas eu sou muito funkeira, mano Calique Pô, que nome da hora, velho Calique Gostei muito desse nome Eu tô com 150 de vida? Como eu tô com 150 de vida? Caralho E aí, calique As pessoas estão contando Você pegou os óculos E o livro? Ah, fantástico Santo Deus Meus óculos estão imundos O que você fez com eles? Eu nada Deixa pra lá Não importa Vem cá Deixa eu te dar algo Pelo trabalho Você vai me beijar? Que isso Milão Nossa Eu gostei Eu gostei muito Bom, gente Mas eu vou Indo ali Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você gostou Comenta aqui embaixo Por favor, velho Compartilhe também Que isso me ajuda muito E é isso Se cuidem Até o próximo vídeo Tchau